Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um bombom decorado com tema de Natal. Eu vou ensinar hoje o Papai Noel, ele ficou muito fofinho e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para o passo a passo. Bom gente, para começar então, eu já preparei aqui o meu bombom, ó, na minha forma da BWB, vou deixar aqui na descrição o código dela e eu tenho aqui a minha massa que eu já colori nas cores que eu ia precisar. Essa minha massa é a minha massa de leite ninho que eu ensinei aqui no canal. Algumas pessoas me pediram para mostrar no vídeo modelagens feitas com ela, então eu vou fazer a de hoje com essa massa de leite ninho. Vou abrir aqui a minha massa vermelha e vou virar o contrário. Depois eu vou passar um pouquinho de água, é água mesmo, não precisa passar colinha de CMC, mas se você quiser também pode ser. E eu vou colocar aqui sobre o meu bombom e vou cobrir como se fosse um bolinho, ó. Vou acertando as partes de baixo, colocando a minha massa massa toda sobre o meu bombom, ó. Cuidado para não rachar. Vou acertando bem com as mãos e depois eu vou vir com uma estequinha e vou fazer aqui o acabamento na parte de baixo. Exatamente como a gente faz no bolo, ó. Eu aqui estou usando um bombom na cor rosa, mas se você quiser fazer com chocolate ao leite ou meio amargo, também pode, porque não vai aparecer aqui. Eu usei o rosa porque eu já estava usando essa cor de chocolate aqui e aí eu já aproveitei. Faço um acabamento aqui na parte de baixo e aí vou reservar o meu bombom aqui coberto. Depois eu vou pegar a minha massa branca e vou abrir aqui com o meu rolinho. Para chegar nesse branquinho, eu clareei a minha pasta e depois utilizei corante em gel branco. Vou vir com o meu cortador de fitas. Esse cortador é lá da nossa lojinha, ele é da Bluestar. O link da loja vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou passar aqui sem fazer muita força e depois com a minha estequinha eu venho e tiro o excesso, ó. Como eu estou fazendo para vocês, eu vou usar apenas uma fita, mas se você estiver fazendo a produção, você pode também já ir fazendo várias fitinhas e já colocando nos bombons. Depois eu já vou colar aqui, passo um pouquinho de água e colo aqui, olha, no meio do meu bombom. Corto aqui o excesso e vou dar uma leve acertadinha aqui com a minha estequinha, ó. Depois eu venho com a parte de trás da esteca e vou fazer várias marcações, como se fosse a parte de fechamento do casaco do Papai Noel, aquele fofinho, né? Os pelinhos do casaco. Acerto um pouquinho. E aí eu vou abrir a minha massa preta. Pego o meu rolinho e vou abrir. Agora eu vou abrir mais como se fosse uma tira mesmo. Pego o meu cortador de fitas novamente e vou cortar aqui mais uma fitinha. Venho com a minha esteca e passo aqui para cortar totalmente. Se você quiser cortar mais corte, também pode. É só você pressionar um pouquinho mais o seu rolinho. Eu gosto de passar estequinha porque aí eu já pego, já tiro todas as imperfeições para ficar um acabamento bem legal. Retirei aqui o excesso, vou cortar a ponta. E aí eu já vou passar aqui água, ó. Passo um pouquinho de água em toda a volta do meu bombom, onde eu vou colocar essa fitinha preta. Venho com a minha fitinha e coloco partindo da parte branquinha, ó. E vou fazer a volta do bombom todinho. Quando eu chegar aqui nessa partezinha branca, eu venho e corto o excesso. Dou uma acertadinha e marco aqui o outro lado para ficar como se fosse o cinto do Papai Noel. Depois eu vou fazer duas bolinhas e vou deixar como se fosse um rolinho bem gordinho para fazer o sapatinho dele. Fiz as duas, já posso colar aqui no meu bombom. Passo um pouquinho de água aqui do lado. E venho com o sapatinho e coloco na posição que vai ficar. Pego a minha estequinha e vou acertar, ó. Depois eu pego um pouquinho da minha pasta vermelha para fazer os bracinhos. Passo um rolinho, deixando uma das pontas um pouco mais gordinha. Passo uns dois rolinhos iguais. E vou reservar aqui. E aí vou pegar um pouquinho dessa minha massa cor de pele clara. E vou fazer duas coxinhas bem pequenas para mãozinha. Fiz as duas coxinhas, já vou colar aqui no bracinho, ó. Pego um pouquinho de água, passo aqui na ponta mais gordinha e coloco aqui a mãozinha. Vai ficar assim. Faço a mesma coisa do outro lado. Passo um pouquinho de água e já colo a mãozinha aqui. Depois disso, já vou colar aqui no meu bombom. Pego um pouquinho de água e vou passar onde eu vou deixar o bracinho, ó. E já posso acomodar aqui, ó. Eu gosto de colocar fazendo uma voltinha, ó. Coloco de onde vai partir a cabecinha. Vai ficar até próximo do cinto, ó. E acerto aqui os dois bracinhos. Depois eu já posso fazer a minha cabecinha. Pego a minha pasta cor de pele clara e faço uma bolinha. E pressiono um pouquinho. Olha o meu tamanho aqui. E dou uma leve pressionada nas laterais, pra não ficar tão redondinho, ó. Pego um outro pedacinho bem pequenininho e vou fazer o narizinho dele. Faço uma bolinha. E vou colar aqui no meio do rostinho. Colo aqui. Olha só. E aí, eu vou fazer o gorrinho. Pego a minha pasta vermelha. Sogo um pouco. A minha pasta tá aqui exposta, então ela resseca um pouquinho. Mas a gente sobe e ela já volta. Vou fazer uma bolinha. E depois uma coxinha. Afino bem a ponta aqui, que essa pontinha vai ficar virada depois. E pressiono um pouquinho. Venho com uma estequinha e vou abrir aqui essa parte, onde eu vou colocar a cabecinha, ó. Vou abrindo mesmo. Abri bem, ó. Afino um pouquinho as pontas aqui, as laterais, onde vai ficar a cabecinha. Vai ficar assim. E aí, eu já posso vir aqui e colar a minha cabecinha. Se você quiser preparar a cabecinha antes, eu recomendo que você faça um dia antes. Deixa a cabecinha secar, porque depois, na hora que você for fazer os olhinhos, for fazer essa parte do gorrinho, ela já vai tá bem durinha. Então, vai ficar mais fácil de você trabalhar. Colei a cabecinha. Vou passar um pouquinho de água aqui. E vou colar o gorrinho na cabeça. Como a minha cabeça tá bem molinha, que eu acabei de fazer, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, ó. Colei o gorrinho. Agora, eu vou fazer o bigodinho dele. Vou pegar aqui a minha massa branca. Sova um pouquinho. Sempre sova. E aí, eu vou fazer duas coxinhas pra fazer o bigodinho. Se você quiser fazer essa parte do bigodinho também com o bico e com o glacê, também dá. Mas eu gosto de destacar um pouquinho o bigode, então eu prefiro fazer aqui com a minha massa. Fiz duas coxinhas. Vou afinar bem a pontinha aqui e vou dobrar a pontinha, colocando um pouquinho pra cima, ó. E faço a mesma coisa do outro lado. Vem aqui e dobro pra cima. Vou unir as duas. Unindo as duas partes gordinhas, ó. E vou reservar aqui. Aí, eu vou fazer os olhinhos. Pego um pouquinho de cor antinjal preto. O meu pinta-bolinha número um. E faço dois pontinhos pra fazer os olhinhos aqui, ó. Entre olho do nariz. E marco os dois olhinhos, ó. Depois disso, já posso colar aqui o bigodinho. Passo um pouquinho de água e venho com o bigodinho e colo bem embaixo do narizinho, ó. Colei o bigodinho. Agora, eu vou fazer a barbinha. Pra fazer a barbinha, eu gosto mais de fazer com glacê. Eu bati aqui um pouquinho de glacê. E vou fazer aqui o acabamento. Começando aqui pelo gorrinho, ó. Eu venho com o bigodinho e vou fazendo toda a volta do gorrinho com o meu glacê. Esse glacê tá em ponto firme. Depois, eu venho aqui, ó. Da parte de cima do gorrinho. E vou fazendo a barbinha. Faço todo o contorno do rosto até a parte do queixo. Depois, eu venho do outro lado e faço a mesma coisa. Depois, repito esse contorno, ó. Venho da parte de cima até a parte do queixo. E aí, eu vou preenchendo a barbinha, ó. Sempre fazendo assim. Da parte de cima até embaixo. Preenchendo até a barriguinha. Depois, eu vou fazer o cabelinho. Faço a mesma coisa. Pego o meu glacê. E vou preencher aqui essa parte de trás. Pra fazer o cabelinho dele, ó. Pego da parte de cima e vou até as costas. Até onde termina a cabecinha. Fiz o contorno. E agora, eu vou preencher essa parte aqui de dentro, ó. Preenchi todo o cabelinho. Olha só. Ficou todo preenchido a cabeça. E aí, eu vou virar aqui o meu gorrinho agora. Venho com bastante cuidado e viro aqui o rolinho, ó. O gorrinho, né? Venho com o meu glacê e faço uma bolinha aqui na ponta. E finalizo o meu papai noel. Ele ficou assim, olha. Uma gracinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Façam os doces. Me marquem lá pra que eu possa ver os docinhos de vocês. E um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho